Sormani, a última Hoje é feriado, aí dá pra tocar Não, você tem Gazeta Esportiva Estamos pertinho aqui, dá pra atravessar hoje A minha última pergunta Coríntios cai esse ano? Ah, tem que tomar muito cuidado, cara Vai brigar por isso É uma pergunta Mas você acha que não corre risco? Coríntios de ser rebaixado? Risco nenhum Continuar como tá não cai De ser rebaixado, não cai Se continuar como tá, não cai Com esse time? Não, de jeito nenhum Mas como? Você tá me perguntando, eu tô te falando Mas com base em que? Você colocou lenha na fogueira, mas você tá gostando Mas é verdade Esse time do Corinthians Eu fiz uma aposta com um amigo meu, São Paulino Aposta alta, hein Porque eu boto fé no que eu falo Ele falou Porque eu sei que eu não vou perder Ele falou, eu aposto X que o Corinthians cai Falei, então tá bom Então eu vou apostar o dobro Que o Corinthians não cai Mas o São Paulo tem que ficar no G6 Você fecha, aposta? É, você vai ganhar Não vou ganhar, não vou? Eu acho que você tem grande chance O Corinthians não cai Mas não pode dormir nesse barulho Eu também acho Essa é a questão Ah, não É o Corinthians Não cai Não cai Não dá pra comparar o time O time era inferior Não tem Concordo com você Mas o time do Cruzeiro Que foi rebaixado Era melhor que esse Corinthians E caiu O Grêmio Era tão bom Era melhor que esse Corinthians Caiu O Internacional Caiu O fato do time ser bom Nossa, a tabela é fácil Agora é Cuiabá e Santos Fácil? Mas como fácil? Que fácil Cuiabá e Santos Cuiabá Cuiabá vem de duas vitórias, meu amigo O Corinthians vinha de quantas? Até perder do Del Valle Não, vinha de três jogos sem perder Tinha o América Não, ele perdeu o América É, mas o América Nós temos que ganhar na Copa do Brasil A cada um A América na Copa do Brasil Que confiança Que você Você jura que você consegue ter essa confiança? Consigo, eu tenho Não dá pra ter essa confiança E o Corinthians ou ganha a Copa do Brasil Ou a Copa Sul-Americana Não é possível Ao final é possível O Corinthians vai ser campeão Ou da Copa do Brasil Ou da Sul-Americana E no Brasileiro vai terminar na primeira Como se chama? A primeira página Vou fazer o seguinte Se o Corinthians ganhar um desses títulos Que você falou Você vai pagar um mês pra mim Quatro quintas-feiras Lá no Miguel O que eu quiser comer, beber Você paga Se o Corinthians ganhar O que eu tô falando é mesmo Eu pago Não, claro Não, claro Não, caralho Não, caralho Não, caralho Como é que é essa? Ele ganha a posse dele que paga Não, não Ele não tá postando nada Ele tá garantindo que vai ganhar Beleza, já que você garante Então beleza Você me paga É, e se for o contrário? Se for o contrário Eu dou risada E vai cagar no mato Tem que tomar cuidado Eu acho que tem que tomar muito cuidado Agora tem uma janela aí Eu acho que tem que tomar cuidado Mas não É difícil Tá vendo? Convenci os dois Não convenceu Não convenceu É que a gente não dá pra Eu não cravo Eu não ponho um real Foi a melhor pergunta do programa É Mas eu não ponho um real Foi a melhor pergunta do programa Eu não ponho um real Agora a minha pra fechar Ele não deu um chute a gol ontem, velho Um chute a gol no primeiro tempo Três o total Pelo amor de Deus Nenhum no gol Brincadeira, cara Ó O Corinthians foi garfado Contra o Independiente Del Valle O segundo gol Uma falta clara no Renato Augusto No meio campo Onde? Isso Você tá de brincadeira Uma falta clara É por isso que cai É por isso que cai Mas bom que você não tá lá Uma falta ó Pera aí Uma falta clara no Renato Augusto É de brincadeira O juiz não dá a falta O gol que ele fez Você tá iludido E o não tava impedido O Gil Quem te traz aqui pra esse endereço Você não vem sozinho Você não tem noção do que você fala Ele vem Alguém traz ele aqui Ele se perde no caminho Depois você olha lá no VT lá Você não tem noção Você sabe Alguém vai levar ele pra casa Depois você olha no VT Como é que você pode falar Que foi roubado O Corinthians tomou um passeio ontem Um vareio Porque foi roubado Que roubado Totalmente o curso do jogo Que mundo que ele vive Mudou completamente o curso do jogo Se eu soubesse não teria vindo Mudou completamente o curso do jogo Marcaríamos um papo nos dois Vamos continuar esse negócio lá no Miguel É, é melhor